Na cidade de Capelinha, uma dupla foi presa suspeita de roubar um carro. Olha só, olha lá. A vítima relatou aos militares que... Os militares que estavam na ocorrência, né? Que ela foi rendida quando chegava em casa. A reportagem tá aqui, pode balançar. Os suspeitos tentaram fugir em alta velocidade. Mas na perseguição foram cercados por várias equipes da PM em um bairro de Capelinha. A vítima contou à polícia que foi abordada pelos dois homens armados quando chegava em casa com o automóvel. Ao acionar o portão eletrônico, ele não funcionou. E ela foi tirada de dentro do carro com violência. Os suspeitos fugiram. Um deles fugiu a pé em direção a uma mata. Os militares usaram um drone para localizar o homem. O piloto do drone informou a equipe a posição exata dele. Só pra continuar descendo, do lado direito ele vai estar na mata aí, ó. No máximo, uns 80 metros pra frente. Ao sair da mata, o homem foi preso. O comandante da operação diz que os dois estavam armados. Dois indivíduos cometeram um roubo na área central de Capelinha. Subtração de um veículo mediante ameaça com arma de fogo. Logo após ter sido noticiado na rede de rádio da polícia militar, a polícia iniciou o rastreamento, localizou esse veículo roubado e começou-se então uma perseguição pelas ruas da cidade. Em determinado momento, um dos indivíduos pulou do veículo em movimento. O outro continuou a fuga, logo após foi abordado e preso. Com esse indivíduo foi localizado uma réplica de pistola. O outro indivíduo que evadiu para a área de mata, logo após também, ele foi localizado e preso. Um dos suspeitos ficou ferido por tiro na tentativa de fuga, segundo o militar. E segundo ele, um disparo da própria arma que ele portava. E com ele foi apreendida também uma garruxa calibre .32, com duas munições deflagradas. Esses dois indivíduos foram socorridos e estão sendo medicados aqui no hospital de Capelinha. Em caso de roubo, a PM aconselha que as vítimas não reajam. A vítima após ser abordada, ela deve se portar de forma bastante calma, jamais reagir, porque esses infratores não têm nada a perder. Então entrega-se o bem e deixa que a polícia vai resolver como nós resolvemos essa ocorrência.